Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e hoje uma exclusiva para Léo Dias, sim senhor, sim senhora Se você não segue o Léo Dias, você está perdendo todas as fofocas que acontecem no Brasil dos famosos, sim! Vai lá no Insta, arroba Léo Dias ou no Metrópole, ele tem uma coluna lá, metrópole.com.br E você vai ver inclusive várias inserções ali de Ricardo Ventura, no Tonapan também de Léo Dias e Ligia Mendes Em várias plataformas, blog, Instagram, YouTube, enfim E agora uma análise de quem, 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 quem? Andressa Suíta, mulher de Gustavo Lima ou ex-mulher de Gustavo Lima? Como é que vai acabar essa história? Eu acho que essa história vai ter novos capítulos, eu acho! Mas enfim, vamos à análise, mas antes disso lembre-se Se você está vendo aqui no Insta, clica lá em seguir e também comente, marque pessoas Porque assim o Insta vai saber que você está engajado nesse perfil E você vai ser um dos primeiros a receber todo o conteúdo daqui Se você está vendo no YouTube, lembre-se dos quatro passos Inscreva-se no canal, aperte o sininho, dê o seu like e também comente É somente dessa forma que o YouTube vai entender que você está engajado Só se inscrever não basta, precisa dos quatro passos E mais uma vez, se você quer aprender a fazer o que eu faço aqui De tempos em tempos, acontece a jornada do Não Minta Pra Mim Aprendendo a Ler Mentes É 100% grátis, é 100% online e é 100% ao vivo Porque quem sabe faz ao vivo e eu vou te ensinar Então inscreva-se em nãomintapramim.com.br E aí você vai aguardar a próxima jornada E aí no final dessa jornada inclusive tem a possibilidade De você se tornar um analista psicomportamental em linguagem silenciosa Olha que legal, isso vai fomentar ainda mais a sua carreira Ou então você se tornar um profissional de análise da linguagem silenciosa Beleza? Dito isso, vamos analisar Andressa Suíta Que eu estou ainda com o pé atrás nessa história, viu? Vamos lá Taca ali, play! Chegando aqui, beba água Beba muita água Vamos lá, venturianos de plantão Deixei aqui a velocidade reduzida Para que fique mais fácil para você perceber aqui As nuances da linguagem silenciosa de Andressa Suíta Vamos lá, taca ali, play! Gente, eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, né? É engraçado que começa até um sorrisinho aqui, né? Tudo bem que não é um sorriso pleno Mas é um sorriso já de soberba, né? Aquele sorrisinho de eu sei o que vocês fizeram no verão passado Vamos lá Ao mesmo tempo ela faz em capacidade, em compreensão Ela engole em seco Mas foi necessário eu ficar um pouco distante Para eu poder... Ela vai buscar no passado dela Essa imagem está invertida, beleza? Ela vai aqui então algumas vezes no visual lembrado Outras vezes no auditivo Vamos lá E assim lá tudo que estava acontecendo O tudo que estava... Isso daqui são múltiplos, ok? Quando faz assim é tudo Ou seja, múltiplas coisas acontecendo E aqui ela faz até um pouco de desprezo Você pode perceber que... Está acontecendo E aí de novo, em capacidade de compreensão Que é isso aqui Ela vai fazer isso várias vezes É... De novo ela vai buscar Você viu que ela foi buscar no auditivo lembrado, ó Ela que vai para o passado Assim como para vocês Para mim também foi um choque De novo, em capacidade de compreensão Ela engole também de novo No passado Estava tudo bem A gente tinha... De novo ela vai para o passado Eu vou acabar de chegar de uma viagem familiar Assim como eu postei aqui para vocês Quem me acompanha sabe E... E aí esse sorriso Que parece ser um sorriso de nervoso Na madrugada De domingo para segunda Eu fui acordada Surpresa por ser acordada na madrugada Olha aqui, ó Arregala os olhos A sobrancelha, olha lá E aí quando ela fala esse comunicada Quando você vê no tempo normal Ela dá uma embargada na voz Que não dava mais Para a gente continuar como um casal Aqui um pouco de tristeza Você vê que até os cantos dos lábios Vem para baixo O olhar já vem mais De uma maneira mais serena Não tão aberta Tão vívida como estava antes E embarga a voz também no casal Vamos lá Sem qualquer queixa Aversão, né? Sem qualquer queixa Sem nenhum motivo De novo, tristeza Olha aqui como as pálpebras Mudam o posicionamento Daquela coisa mais vívida Para algo mais sereno Mais triste E também a boca arqueada para baixo E sem abertura Para eu poder salvar o nosso casamento Quando ela fala da abertura Ela fica até um pouco com raiva Porque ele não deu essa chance para ela Vamos ver se eu volto aqui para vocês verem Vamos ver Atenção Sem nenhum motivo E sem abertura Essa abertura Olha aqui o olhar como muda Aqui o fechamento mais drástico E o olhar muito mais de acusação Sem abertura Sem abertura E aí você vê que o olhar Está bem fácil de perceber O olhar de surpresa para o olhar triste E para esse olhar aqui Mais conclusivo Um pouco até de raiva Imperativo Vamos lá Para eu poder salvar o nosso casamento De novo Quando ela fala casamento Embarga a voz Foi um livro aberto Eu sempre compartilhei aqui com vocês O que era real E aí de novo Ela faz esse sorriso Meio que parece um sorriso nervoso E quando ela fala o que era real Ela vai aqui Para o diálogo interno Tipo assim Ela conversou com ela agora Sim Que eu achava que era real E aí fica até com raiva de novo Que eu achava que era real Aí fecha os olhos de maneira mais contundente E fica até um pouco de Mostrando os dentes aqui Um pouco de raiva Depois vem o desdém de novo O desdém Não era um conto de fadas Tinha alguns problemas Como qualquer outro casal Aí depois aqui O botox não deixa Mas aqui ela faz Um marca texto de negação Ou seja Não é raiva Mas é tipo Eu não aceito Isso como um argumento Aí ela faz É lógico A gente tinha algumas Interpéries aí E tal E ela faz o marca texto Mais nada Olha lá De novo Mais nada Tipo Isso não é motivo Ou seja Isso é uma negativa De marca texto Tipo Pera aí Conte-me mais sobre isso Você entendeu? Dá ponto de nos separar De novo Incapacidade de incompreensão Com tristeza Olha os olhos Como se ficam mais soltos E o que me restou Foi aceitar Ela não concorda com isso Ela vai inclusive Para o diálogo interno Não que eu esteja de acordo E aí depois Você vê que Ela faz um desdém Ela vira até com a cabeça E faz aquele O sorrisinho amarelo Da soberba Olha isso Mas eu não tive outra escolha De novo Olha lá O sorriso da soberba O sorriso do Eu sei o que vocês fizeram No verão passado Mas aqui é mais Um sorriso de Tipo O que eu posso fazer? Incapacidade Incompreensão Vamos lá Eu vim aqui Falar com vocês Tristeza Que a minha vida Tristeza Precisa Continuar Tristeza Preciso cuidar Do que eu tenho De mais especial Na minha vida Que são os meus filhos Embarga a voz E cuidar de mim também Você vê que ela volta Até para dentro de si Quando ela fala Cuidar de mim também Por eles E para eles Eu quero continuar Pensando para vocês O meu dia a dia Os meus trabalhos E vida que segue E vida que segue E aqui Mais uma vez Incapacidade Incompreensão Vamos lá O que que parece aqui Realmente Uma pessoa Centrada Que não está entendendo O que está acontecendo Que parece que tomou Uma bordoada Da vida Do destino Do marido Do Gustavo Lima Que talvez agora seja esse E está aí Mostrando a cara Muita gente disse assim Ricardo Será que não foi um jogo De marketing Porque o novo clipe dele Chama Café e amor Não se serve frio Não sei o que Se não está legal Da linha E tal Que é o que ele está fazendo Agora Tipo assim Porra Não está dando As borboletas no estômago Então vamos acabar Cara Nesse mundo A gente não duvida De nada O que eu estou vendo aqui Parece ser muito congruente Com o que ela está dizendo Parece bastante ser congruente Parece que ela está sendo Se passando por uma mulher forte Mas ela está sentindo Isso daí O que eu tenho a dizer É o seguinte Essa história para mim Do jeito que ela está contando Haverá desdobramentos Eu sinto que essa história Entre ela e Gustavo Lima Não terminou ainda Eu sinto Que tem alguma coisa aí Tem algo mais além Do que ela está contando aí Beleza? Sabe quando fica aquele Eu não estou totalmente convencido Dessa situação Do jeito que está sendo contada Dessa maneira Parece que existe Alguma coisa aí Que parece que ela Ou está escondendo Ou está preservando Ou Mas tem alguma coisa aí Que ela não contou Tem alguma parte Uma grande parte Uma parte pesada Que ela não contou Não sei o que é Mas é óbvio Senão seria a mãe de nada Mas tem alguma coisa Que me incomoda Beleza? Show de bola Curtiram? E você? O que você acha? Escreva aqui embaixo Você acha que os casais Devem mostrar Com total transparência O que acontece na vida deles Ou o que acontece Embaixo do Edredon Só cabe ao casal? E aí as pessoas O público fica até assim Meu Deus Mas era um casal perfeito Meu Deus E aí? Será que eles têm que mostrar A vida nua e crua? Ou eles têm que faturar Mostrar Exibir Aquilo que os fãs querem E as desavenças Ficam ali Para debaixo do Edredon Quando as câmeras Estão apagadas O que você acha Disso tudo? Será que eles merecem Ter um momento ali De privacidade? Ou as pessoas Têm direito a saber De tudo Eles não têm direito A ter uma vida privada Como é que é isso aí? Escreva aqui embaixo E mais uma vez Essa foi uma exclusiva Para Léo Dias Que está em todos os lugares Tonapan Metrópolis Mais aí o Insta dele Que é ArrobaLéoDias Então siga Léo Dias Que você vai saber De todas as fofocas Que acontecem Entre os famosos E não minta para mim Porque senão Eu descubro Até mais pessoal Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau